Hora de nós falarmos de consumo consciente, sustentabilidade aqui no Feminíssima com Nossa Senhora das Maravilhas que é um brechó de luxo maravilhoso que nós temos aqui em Porto Alegre e que fica ali na 24 de outubro na galeria Champs-Élysées e gente, a Ângela hoje me mandou peças maravilhosas que eu vou mostrar pra vocês, nós vamos começar por essa bota aqui e que eu fiquei triste que ela não é do meu tamanho, porque eu achei ela linda, olhem o que é o saltinho dela que delícia, com esse bico quadrado, achei ela maravilhosa, então pra quem se habilitar e tiver pé 35, corre porque como vocês sabem, em brechó as peças são únicas e essa bota aqui, ela tá incrível, de linda e aqui, ó, a Ângela nos mandou alguns vestidos que já tem um pouco aquela vibe de primavera-verão eu amei esse vestido aqui, ele tem uma inspiração borro e eu acho, adoro esses vestidos mais soltos assim, uma coisa meio Silvio Abras, mas soltos que tu usa com uma rasteirinha, que tu usa com uma sandália, com um tamanco olhem que lindo, gente, ele é todo solto nesse verde folha, achei ele incrível aqui, ó, nós temos este aqui, que eu achei também maravilhoso, porque ele tem uma manga muito boa ele é todo fluído, nesse monte de cores aqui, que combinam com tudo traz o laranja, o amarelo, o azul, eu achei ele lindo também, lá da Nossa Senhora das Maravilhas esse chemise aqui, da Cantão, ele é lindo, ele é todo com nervuras, nesse verde bandeira olha aqui, ó, ele tem essa fenda aqui na frente, nas laterais então, um vestido fresquinho, solto, ótimo qualquer um desses vestidos aqui, a gente pode usar com uma jaqueta por cima, que ele fica super bem e claro que não poderia faltar uma opção mais chique, como esse aqui da Tonage tá, que é um vestido mais assimétrico ele traz essa amarração aqui no busto, em um becote lindo, olhem que lindo, gente e uma mistura de estampas, desse coral, floral, com o poá, que tá um luxo, ó lembrando, então, que essas peças são únicas então, quem gostou tem que correr e tem que se atirar e o que dizer desse colete todo, um pitom Angela de Verbeno olha aqui, ó, é uma graça ele é num tom assim, um natural, que mistura junto com azul jeans eu achei ele lindo, achei ele um charme e aqui, uma bolsa da Arezzo, que eu também achei bem linda olha aqui, ela é bem estruturadinha a Nossa Senhora das Maravilhas é muito conhecida pelas bolsas, porque eles têm bolsas incríveis é um grande carro-chefe deles e tem essa alça aqui, que dá pra usar a bolsa atravessada ó, uma bolsa super chique num verde militar tá muito, muito charmosa e nós vamos sinalizar com essa sapatilha, ó com um saltinho quadrado da Repeto que é linda, de verniz vermelha e assim, ó, gente essa sapatilha é muito chique pra quem gosta de usar sapatilha ela tá um charme a Nossa Senhora das Maravilhas tem isso e tem muito mais porque as peças são todas únicas então tem que dar uma passadinha lá pra conferir fica na Champs Elysées bem ali em frente é 24 de outubro então entrou é bem no início da galeria super fácil de achar e a Nossa Senhora das Maravilhas foi o primeiro primeiríssimo brechó de luxo aqui em Porto Alegre